A O2 foi convidada a participar da Casa Brasil, no Rio de Janeiro. Durante as Olimpíadas. E adivinha quem foi convocado pra ajudar nesse rolê? Tito, o estagiário. Tito, o estagiário. A gente fez uma mostra com os nossos filmes em realidade virtual, a galera pirou. Rolou grafite ao vivo e até o jogo do Brasil. Mas eu não podia vir pro Rio pra ficar dentro de um escritório, né? Não podia desperdiçar a chance de ver um evento olímpico. O único problema é que eu não tinha ingresso. Eu fui barrado em todos os lugares. Só consegui assistir a modalidades não olímpicas, tipo esse esporte estranho aí. Ou com esportistas menos capacitados. Ou bem de longe, atrás de umas grades. Tentei comprar algumas lembrancinhas, mas os preços também não ajudaram. No final, acabou que eu tive que ver tudo pela TV mesmo. Mas eu não me deixei abalar. Porque esse sucão tava muito fera. Era aqui que eu ia trabalhar. Mas quando eu me aproximei da porta, já era tarde demais. Suba, jota e não há tempo para me explicações. Explica...